Fala gurizada, beleza? Aqui é o Anão e bem-vindos a mais um Gameplay. E hoje eu tô trazendo o Gameplay do jogo do Simpsons Arcade. E cara, esse jogo fez a minha infância, por isso que eu tô trazendo ele. E nesse Gameplay eu vou tentar liberar uma conquista, que é fechar o jogo em menos de 30 segundos. Bom, aqui é a introdução do jogo, tá? Aí que tá toda a história. Como vocês podem ver, o Sr. Burns pediu pro Smithers roubar uma joalheria, eu não sei o motivo. Porque o cara é rico pra caralho, ele vai roubar uma joalheria, mas fazer o que, né? Esse é só um motivo pra gente sair sentando a porrada em personagens genéricos. E vamos lá, né? O Mac não tem muito tempo. O legal dessa versão japonesa é que tem essa bomba atômica aqui, ó. Que eu toco e mata geral. Na americana não tem isso, que era o que eu costumava jogar no Flipper. E cara, eu joguei muito esse jogo no Flipper, porque quem jogava Flipper sabe que esses jogos beating up aqui era aquele jogo que fazia render a ficha, tá ligado? Porque na minha época era difícil eu conseguir dinheiro pra fichinha de Flipperão. Infelizmente não tem isso mais, né? A agonizada não sabe mais o que é isso. Mas vamos lá. Olha que um bombeiro, em vez de ajudar, quer me matar, né? Beleza. Vamos lá, vamos dar de soco, né? Porque o Homer na porrada não tem limites, tá ligado? Vamos lá, agora vamos enfrentar um lutador não sei do que. Acho que é de luta livre. É, é de luta livre. Aqui tem uma cuequinha rosa, beleza. Essa cuequinha dele é muito estranha. Vamos lá. Tá quase. Toma, você não vai me matar. Ontem eu tentei finalizar esse game em menos de 30 segundos. Não tive êxito. Fiquei nos 32 minutos. 30 segundos é ótimo, né? 32 minutos. E não consegui. Vamos ver se eu consigo agora, né? Vou tentar fazer o mais rápido possível e sem morrer. Bom, agora a gente vai pra segunda fase, né? Tem esse bônus aí que eu acho muito idiota. Eu não vou ganhar. A máquina é muito mais rápida do que eu. E vamos lá. Tem que encher o cabeção do Homer. Nossa, que frase mais máscula. Ó, fiquei em terceiro ainda. Tá louco. Isso não faz sentido, porque tipo, mesmo eu perdendo, eu vou ir pra outra fase. Não faz sentido. E vamos pra segunda fase, que é a Crust Land. Que é o parque de diversão do Crust, né? Esse palhaço macabro aí, drogado. Que na real não é ele. É um velho nada a ver ali. Eu sei que tinha uma maçã por aqui. Beleza. Pô, não bate em mim, cara. Pô, tá pensando o quê? Ó, maluco. Tá louco? Dá um refri aí. Toma aí. Toma essa. Ó, o ajudante Papai Noel. Boa. Dessas rosquinhas aqui, maluco. Opa. Ainda não chegou os inimigos xarope, que é o dos... O que tem um chapéuzinho. Meu, que boneco chato. É uma marreta, né? Com mil rouses. Mil rouses. Que inglês lindo. Toma. Essa marreta aqui, o cara fica muito lento. Só que é mais fácil de... Ah, quebrar essas xícaras loucas. Nunca gostei desses brinquedos de parque aqui, que fica girando. Ah, morri já? Meu, tô muito ruim. Não vou conseguir ainda. Vamos lá. Não, não sei a balema. Morri muito mais ontem. E quase consegui. Toma. Toma. Ó o Homer macaco lá atrás, no fundo, lá na jaula. Esse cara aqui, ó. Esse louco do chapéu é muito chato. Porra. De dupla é fácil. Pegar um refrezinho pra tocar nos caras, né? Porque é algo totalmente... Perigoso, um refrigerante. Aê, strike, gulito. Ó, o urso fugiu. Presta atenção naquele urso. Presta... Ah, porra. Vocês vão ver ele mais pra frente. Ó. Ah, caramba. Vamos lá. Ó, o Krust feliz pulando na sua bola. Nunca vi o Krust fazendo isso no desenho, mas tudo bem. Nada faz sentido nesse jogo. Principalmente a história dele, né? Que é o tipo, o cara mais rico da cidade roubando uma joalheria. Não faz sentido. Sendo que ele podia comprar a joalheria. E vamos lá pro próximo boss. Que é... É muito bizarro. Vocês vão ver. Vocês vão entender o porquê. Já morri duas vezes. Toma na fita. Eu não sei o nome desse gato aqui. Eu queria saber. Olha isso. Ver se isso é um boss. Tipo, é um balão. Vai, gato. Uh! Ele tem uns macetezinhos que ia ficar atrás dele. Mas ele te dá uns tapas, louco. Isso é o ruim da versão japonesa. Na americana ele não toca aquelas bombas ali. Os bosses desse jogo são relativamente fáceis. Comparadas a de outros games. Eu quando não jogava esse game aqui. No fliperama. Eu jogava o das tartarugas ninja. Que é outro clássico, né? Infelizmente não tem na live pra comprar. Senão eu compraria. Ó, explodiu. Aí! Isso aí. Caiu. 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 O Thriller, tá ligado? Dos zumbizinhos. E vamos lá. Ó, o Smither com a Maggie. Vamos lá. Ó. Ó. Esse fantasma fica pendurado ali só. Ah. Viado. Tô. Ah, não. Toma. Toma uma porrada aí, mano. Caiu, maluco. Ah, agora tá dando a rasteirinha, maluco. Daqui a pouco vai vir um louco de guarda-chuva. Olha ali, ó. Não, esse daqui é o da bomba. Vamos lá. Tem um crânio. Legal que os crânios do Simpsons são praticamente todos iguais, né? Porque eles têm as feições do rosto iguais. Aquele boca, nariz, estranho. Toma, maluco. Pega essa. Au. Toma essa, maluco. Ó, um crânio aqui. Igual essa. Ó, começou os... Os... O clipe do Michael Jackson agora. Peguei um estilingue B10. E vamos dar tiro. É. Só que não. Nem pude usar o estilinho. O cara me matou. Vamos tocar essa bomba atômica nele aqui. Uh. Explode aí, maluco. Ó, o zumbizão. Zumbi muito louco. Que é moda zumbi, né? Pega o... Não, pega. Toma, maluco. Morre aí. Ai. Uh. Toma. Toma uma voadora aí, maluco. Toma aí. Agora mudou de cor. Esses são os afrodescendentes. Porra. 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 Eu, no flipper, eu sempre chegava nesse mapa e morria. Porque acabava meus créditos. Felizmente, eu tenho 10 créditos. Haha. Sou rico agora. Só que não. Os fantasmas não... Os fantasmas não conseguem atravessar uma cripta. E a do Krust. Clássica fase do... Do elevador, né? Cara, esse elevador não faz sentido nenhum. Porque, tipo, um elevador no meio de um cemitério. E vocês vão ver onde ele vai dar. Não faz sentido. Se bem que nada faz sentido nesse jogo, né? Vamos lá. Ah, porra. Nossa. Tá... Tá de zoação comigo, né? Toma aí. Vem, gordinho. Vem, gordinho. Não. Cai, é, maluco. Olha onde esse elevador vai dar. Vamos ver se vocês vão reconhecer. Não é aqui ainda. Vamos lá. Aqui vai ser um boss. Sabe ligado aqueles dois malucos que apareceram no... Nas duas primeiras mapas... Olha eles, ó. Ixi. Errei já. Haché. Pega essa aí, maluco. São muito chatos esses daqui. Se bem que eles não são difíceis. Eles são chatinhos. Porque eles são dois, tá ligado? Mata um... Esse pequeno aqui é o mais chato deles. Toma, maluco. Olha, eu tô indo melhor do que eu fui ontem. Vamos ver se eu consigo liberar essa conquista aí. Toma, maluco. Ó, um já foi. É sempre o grandão que vai primeiro. Porque esse pequenininho aqui... Ele é muito chato. Olha, ele fica pulando, cara. Volta... Meu, que caro... Nato, tá de zoação comigo, né, maluco? Ah, ah, ah. Ó, vamos lá. Vamos usar o crédito, porque eu sou rico, né? Eu tenho mais fichinha. Ha. Ó, maluco. Tá de zoação comigo, né? Viu? Aê, consegui. Até que enfim. E olha onde eu vou entrar. Isso mesmo. No bar do Mou. Cara, o cara vai de um elevador no cemitério pro bar do Mou, que tipo, fica no subterrâneo, praticamente. Sendo que no desenho é na cidade. Nada faz sentido. Vamos lá. Uou! É legal, tipo, tem muitas referências pelo cenário. Vocês vão ver daqui a pouco. Vai aparecer um fliperama. E vocês vão ver de quem. Sai daí, maluco. Uma garrafa. Toma uma garrafada. Agora eu vou virar um gari. Não, gordo. Passar o rodo. Não. Toma. Olha a cara de feliz do Homer batendo com uma vassoura. Olha, ele tinha um estilingue, não dá pra pegar. Olha o Segueta lá, que é saxofonista. Aquele maluco do chapéu vai vir aqui, imitando o Michael Jackson no clipe Beater. Acho que é o Beater. Sei lá. Naquele clipe que ele é um malvadão. E olha lá, no fundo, The Simpsons, Konami. É... No jogo tem o jogo do jogo. Beleza. E vamos lá. Tô quase terminando. Porra, eu devia ter quebrado aqueles barril. E aqui tá vindo... Vai vir o boss. Esse boss é muito estranho. Ele solta fogo, tá ligado? Ele é um bêbado que solta fogo. E... Morri. Hehe. Tipo, ele é um... Um jovem punk bêbado que solta fogo e bafo. Porque o outro ataque dele, além do soco e fogo, é um bafo. Aí, ó. Vamos lá. Toma. Esse daqui é um dos mais facilzinhos também. Ele é tipo aquele... Lutador do primeiro mapa. Aí, ó. Já era pra ele. Rá. Se liga. Como eu tô no subsolo, eu tenho que subir, né? Nada mais justo que um elevador atrás da parede. Que vai me levar direto às montanhas de Springfield. Certo? Nada a ver isso. Ó, o urso que tinha fugido do parque do Krust. Vamos lá. Pegar uma pedra. Toma aí na cabeça, maluco. Toma, maluco. Ah, gordo desgraçado. O Homer Neandertown ali. Neandertown. Isso aí. Tá falando direito. Toma aí, maluco. Toma essa. Eu não vou destruir aquela colmeia de abelha, porque... Vem... As abelhas vêm me atacar. Ah, mangolão. Ó, o que que eu falei? Sai, 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 sai. Toma. Toma. Tipo, esse... Homem das cavernas, nada a ver, velho. Me larga, porra. Fica me encoxando aí, tá maluco, mano? Valeu. Toma aí. Toma aí. Toma aí, maluco. Toma aí. Toma aí. Uhul. Que código que, rapaz? O negócio é Simpson com Stiling. Tá caindo umas... Porra, o cenário me mata, tá ligado? Valeu, cenário. Vem aqui o peixe de três olhos. Mutante, maluco. Um guaxinim. Haha. Ou... Sai de... Sai de showbob. Sei lá o nome do cara. O bob. Eu sabia o nome dele até ontem. Agora eu já me esqueci. Mas beleza. Vamos lá. Aqui vai vir o boss. Uó. O que que eu falei? Eu ia enfrentar o... O urso malucão que fugiu da cela. O ruim desse boss aqui que fica... O cenário fica querendo te matar. Junto com o boss. Ah, sério? Gira aí, maluco. Vamo... Ah... Vai, morre, cara. Ah, me matou. Eu não acredito. Ah, eu vou... Beleza. Eu tô melhor do que ontem, pelo menos. Ah... Tô quase... Foi? Não. Morre, cara. Vai, esse é o mais resistente, eu acho. Aí, foi. Acabou. Uhul. Uhul. Uou. Já era. E na verdade não era um urso. Era um velho. Sério. E olha essa dancinha tosca do Robert. Maggie. Não. Caralho, caralho. Não, deu. Uhul. E bom, agora vamos pra uma outra fase mais bizarra ainda do que a que eu tava. O sonho do Homer. Dreamland. Tem umas rosquinhas muito doidas que soltam rosquinhas. Sério. Rosquinhas que soltam rosquinhas. Ô meu, elas são muito chatas essas rosquinhas. Mais chatas que essas rosquinhas é o próximo inimigo que vai vir. Sai. Toma. Au. Pô. Ó a Marge querendo bater em mim com o seu cabelo. Esse. Esse. Chefe. Esse inimigo é muito chato. Parece. É um saxofone que tem voz de galinha. Que fica tocando notas musicais. Cuide só. Opa. Hehehe. Volta aqui. Olha, tipo. O mapa me trollou. Não deixou de eu passar. Quebra. Vamos lá, vamos lá. Agora os meus colegas de trabalho. Na real era pra ser eu, né? Olha a Kriptonita ali. Sei que não é Kriptonita. Tipo, é um boneco. Sei lá o que que é isso. Que bizarro. Agora o baixo capeta. Toma. Esses inimigos que são voando é muito chato. Porque, tipo. Ó, morri. Mas eu tenho mais um crédito. Ha! Pega essa, bitch. Vamos pegar uma bolinha de... Olha esse boss, cara. Tipo, é uma bola. De boliche. Toma aí, ó. Uma bolada de boliche. Numa bola de boliche. Esse boss é chato pra caramba. Porque ele tem três formas. Essa. Aqui ele vai se transformar agora. Não, ele tem quatro, né? Para de pular, maluco. Ai. Será? Tô? Maluco. Caralho. Meu, é muito chato isso. Ó, agora ele vai se transformar na terceira forma. Agora ele toca pinos de boliche em mim. Beleza. Apa! Agora ele vai pra última forma dele. Vamos sentar de sarrafo nele. É um tentáculo. Tipo, ele tem um tentáculo agora. É a última forma. Au. Toma, 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 toma. Se vocês notarem o áudio dele. A voz dele. Ah, morreu. Uhul. É a mesma... Au. É a mesma voz do... Daquele maluco do primeiro boss. Que ele fala... Uhul. Isso aí. Agora eu tô acordando do meu sonho. Estou indo para a penúltima fase, se eu não me engano. Tenho praticamente 10 minutos para terminar todo o game. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Agora tem que acordar o Homer naqueles bônus stage. Vamos lá. Go. Acorda, Homer. Acorda. Ah, perdi, cara. Último. Vamos lá. Uhul. Tipo, agora eu tô na rede de TV. Ali atrás tá passando o Mr. Burns falando do assalto que ele fez. Eu não entendi muito bem e não dá pra ler, né? Ó o... Ah, maluco! Toma! Agora, esse mapa aqui, tipo, tem vários planos, né? Tem ali embaixo, tem no meio. Vou tocar a bomba. Tipo, não dá pra pegar a bomba atômica, tá ligado? Uhul. Toma essa, maluco! Esse mapa tem um sub-boss, que é agora. Que é esse robô muito louco que tem esse ET mais doido ainda. Meu, esse robô é muito chato de matar, porque ele fica dando esse choque chato. E não dá pra encostar nele. Aí, ó. Meu, eu morri muito ontem nesse robô. Aí, eu destruí. Eu quero esse hambúrguer. Porra. Tá vassoura aqui. Ah, meu. Isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que dá pra vencer ainda. Agora, vem os ninjas. O boss desse mapa aqui é muito louco. Morre, cara! Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Toma. Vamos lá, estamos quase chegando no boss. Toma essa vassourada, pô! Bom, chegamos no boss agora. Uhul! Ô, meu, trilha sonora desse... Olha, aí... Consegui nem acertar o cara. Beleza. Agora, no soco... No soco, tu não me ganha, pô. Mato tu e teu moleque piranha aí, ó. Trilha sonora desse game é muito boa, né? Ah, para, pelão. Pra quem falando já... Ah, não vale isso. Beleza, eu tenho outro crédito, maluco. Chupa essa. Toma aí. Pô. Vamos lá. Tenho sete minutos pra terminar... Esse game. Porra. Porra, para, pô. Meu. O boss não tá piscando como era pra tá piscando. Ah, com o shuriken é fácil, maluco. Cara, eu vim no braço. Pô. Aê, passei. Vamos lá. Último boss. Último boss não. Última fase agora. Eu tenho seis minutos pra terminar esse game. O fora é que o game me rouba os segundos, tá ligado? Olha, ele ia ficar contando ainda. Isso é muito injusto. E vamos para a fábrica do Sr. Burns. Springfield é ótimo. Springfield. Nossa, eu tô legal na... Ficar quieto que é melhor, né? Olha lá. Tipo, ficar contando. Isso é injusto. Cinco minutos. Welcome to my world. Viado. Meu, esse... Tô... Tô... Seu viadinho. Vou morar, segurar ele no cantinho e sentar-lhe o sarrafo. Ô, puta. Vamos lá, cinco minutos. Vamos lá. Para com essas bombas, pô. Toma. Apelão. Toma. 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 Morreu. Uhul. Vamos lá. Cinco minutos para destruir o Sr. Burns. Hehehe. Para de contar, contador. O Sr. Burns, ele não é difícil. Mas ele é chato. Porque ele tem três formas. Peraí. Uma já foi. Essa é a mais chatinha. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Menos uma. Tamo lá. Tamo bem. O tempo tá bom. 4 minutos. Acho que eu consigo, hein. Ah, cara. Vamos lá, Rony. Vamos lá. Agora, tipo, começa a quebrar. Au. Vamos lá. Falta pouco. Não saber disso. Para a tela de me trollar, pô. Tamo quase. Três minutos. Vamos lá, não. Mate esse viado. Olha aí a tela. Volta aqui, cara. Ah, assim fica fácil, né. Vamos lá. Eu tenho mais crédito, pô. Comprei 10 reais de fichinha. Tu tá louco? Na época que a fichinha era um real. Maluco. Essa acho que é a pior forma dele. Não, tu não vai. Porra, falta 2 minutos, cara. Vamos lá, não. Porra, não. Porra. Não, 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 não. Vamos, vamos, Homer. Vamos. Olha, destruiu. Eu consegui. Terminei o game em menos de 30 minutos. É isso aí, gurizada. E conseguimos salvar a Maggie. Aí está o final do game. Tipo, ela prefere um diamante. Claro que mulher que não vai preferir um diamante, né. Vem todo mundo sem sentido algum para o final do mapa. E aqui eu encerro o meu vídeo. Se gostou do vídeo, dá um curtir. Dá um favorito aí. Está ali a conquista que eu liberei. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você é inscrito, muito obrigado. Era isso então, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.